Boa noite, gente. Eu fiz um vídeo onde eu quero que vocês façam perguntas pra mim, mas quase ninguém comentou. Eu acho que o meu canal tá muito vazio, porque eu fiquei meses e meses sem postar vídeo. Eu posto vídeo e fico um mês sem postar vídeo. Aí eu posto outro vídeo e fico mais um mês sem postar vídeo, então ninguém tá querendo mais comentar no meu canal. Isso me deixa triste, mas teve um inscrito que comentou que eu tenho que postar bastante vídeo, porque senão o engajamento do canal cai. É? Pois é, né? Eu tenho que fazer isso, né, gente? Eu tô sem maquiagem, eu ainda tô meio chateada. Não chateada. Eu ainda tô meio sem vontade de fazer os vídeos. Eu tô um pouco sem espaço no celular pra fazer os vídeos. Mas eu quero falar um pouquinho nesse vídeo sobre como as pessoas desprezam os marinas de Poseidon do anime, do anime, do mangá, da obra. O Poseidon, pra quem conhece, né, o anime, tem sete generais marinas, é o... é o Baian, de Cavalo Marinho, Isaac, de Kraken. Vocês já conhecem, né, gente? Eu acho que eu não preciso ficar falando. Eu acho que eu vou perder muito tempo se eu ficar falando, mas ele tem sete marinas, né? E os únicos marinas que as pessoas geralmente exaltam é o Sorento de Sirene e o Cânon de Dragão Marinho. Muita gente exalta o Cânon de Dragão Marinho só porque ele é irmão do Saga. Só porque ele é irmão do Saga que todo mundo louva, todo mundo acha o Saga super poderoso, porque ele é um cavaleiro de ouro. No anime, gente, talvez isso que eu vou falar não seja algo muito agradável. Mas as pessoas, elas dão muita atenção pros cavaleiros de ouro por eles serem... por eles serem os... 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 os guerreiros de Atena. E Atena é a principal deusa, né, dos cavaleiros. Então as pessoas louvam muito esses cavaleiros de ouro. Por isso que eu criei esse canal, gente. Porque eu gosto do Poseidon e eu quero abrir um espaço pra que as pessoas falem mais do Poseidon. É isso que eu quero fazer. Eu quero que as pessoas, elas deem a atenção que Poseidon merece. Eu não falo de outro assunto sem ser o Poseidon. E eu não vou falar de outro assunto sem ser o Poseidon. De outro cavaleiro. Eu posso falar dos marinas, eu posso falar de vez em quando do Hades. Mas vai ser tudo... no final vai ser tudo relacionado ao Poseidon. Porque eu acho que já falam tanto da Atena, já falam tanto do Hades, já falam tanto dos cavaleiros de ouro, do Chaka, principalmente do Chaka, do Saga, do Milo. Falam tanto do Camus. Todos esses cavaleiros, eles têm muita atenção no desenho, no fandom do desenho, na fanbase do desenho. E eu acho isso muito injusto. Por isso, nos próximos vídeos, eu vou tentar falar um pouco sobre os marinas. Gente, o problema dos marinas não é que eles são fracos. Tem gente meio ignorante, tem gente que é meio ignorante, que simplesmente chama eles de fracos. Eles não são fracos, gente. É que o Kurumada, o Kurumada é o criador do desenho. Pelo amor de Deus, quem não souber disso, né, não conhece o desenho. Mas o Kurumada, que é o criador do desenho, ele fez a Saga de Poseidon de um jeito tão apressado, de um jeito tão preguiçoso. Desculpa, gente, mas foi de um jeito super preguiçoso. Assim como a saga final da Saga de Hades, a fase dos Elíseos, também foi um negócio super apressado. Mas mesmo a Saga dos Elíseos sendo apressada, eu acho que não desprezam tanto assim o Thanatos e o Hypnos. Eu acho, inclusive, que às vezes louvam mais o Thanatos e o Hypnos do que o Poseidon e outros deuses maiores da série. Porque, gente, vamos combinar. O Poseidon, ele é um dos três grandes. Ele não é um deus da classe do Hypnos e do Thanatos. Mas as pessoas desprezam muito porque foi uma Saga muito feita às pressas. Dá a impressão de que foi uma Saga muito feita... Ah, vou fazer, vou ganhar meu dinheiro em cima dos bonecos, em cima dos... Vou ganhar meu dinheiro em cima dos bonecos, em cima do mangá. Não sei, eu não sei o que se passava na cabeça do Kurumada naquela época. Mas ele quis fazer a Saga de Poseidon, não fez a Saga direito. Eu acho que o Poseidon, ele ficou bem poderoso no anime. Apesar de muita gente falar que ele... Ai, ele recebeu a flecha do Seiya. Ai, ele quebrou a armadura de bronze. O Thanatos quebrou as armaduras de ouro, gente. Quebrou a armadura, eu acho que para os deuses de cavaleiros, quebrar uma armadura não é algo difícil. Para o Poseidon não ia ser difícil. Até uma armadura divina, por exemplo, o Seiya com uma armadura divina. Não seria difícil ele quebrar a armadura. Não é essa a questão. Entendeu, gente? A questão é que eles fizeram os guerreiros... O Kurumada fez os guerreiros de Poseidon... Desculpa, gente. O Kurumada fez os guerreiros de Poseidon muito assim. Eles vão mostrar o poder, eles vão derrubar os cavaleiros de bronze e daqui a pouco eles vão ser derrotados. Não teve enredo, entendeu? Gente, se você não gosta dos cavaleiros, dos marinas, se você acha eles fracos e veio aqui no meu vídeo falar alguma coisa que eles são fracos, Por favor, seja educado. Ou se você não concorda comigo e acha que eu estou falando bobagem, por favor, não comenta, tá bom? Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de comentários que fiquem xingando, que fiquem xingando e que fiquem falando mal. Eu gosto do pessoal que vem aqui comentar coisas legais, tá bom, gente? Esse é um prefácio, né? É um resumido sobre o que eu acho dos marinas. Tá bom, gente? Gente, no próximo vídeo eu vou tentar falar de algum marina que eu acho que as pessoas desprezam muito e que eu acho que não era pra desprezar, porque eles são tão fortes sim quanto os cavaleiros de ouro, eles só foram mal explorados. Até porque perder por perder, os cavaleiros de ouro também perderam pros de bronze. Ah, mas foram lutas mais difíceis. Mas é isso que eu estou falando, eles não exploraram o poder dos marinas, é isso. Tá bom, gente? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau. Um abraço.